Só crazy, só crazy E aí, Cafá! E aí, só crazy nessa porra Quem vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Quem vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Na beira da praia, elas querem já vai Querem se divertir sem ter tempo pra parar Na beira da praia, elas querem chapar Querem se divertir até o sol clarear Então vai, mozão, cinco bondão Pensa até o chão, acompanhando o gravão Então vai, mozão, cinco bondão Pensa até o chão, acompanhando o gravão Clareou e chegou, os parça pra somar Não acabou, só começou, o clima tá gritado Tempo de calor, se te louca é pra elas tomar Calma e amor, que a lava já vai chegar Minimum, mini-minimum Eles querem fazer o que eu faço, mas não sabem o mínimo E pronto eu tô, vários olhares, onde eu vou E onde eu vou, eles se cantam com o flow Quem vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Quem vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Na beira da praia, elas querem japaia Querem se divertir, cê tem tempo pra parar Na beira da praia, elas querem japaia Querem se divertir, até o sol glarear Então vai, mozão, cinco bondão Pensa até o chão, acompanhando o gravão Então vai, mozão, cinco bondão Pensa até o chão, acompanhando o gravão Variou, que chegou, os parça pra somar Não acabou, só começou o que matar que tá Tempo de calor, se gelou, que é pra elas tomar E calma e amor, que a lava já vai chegar Minimum, mini-minimum Eles querem fazer o que eu faço, mas não sabem o mínimo E pronto, eu tô, vários olhares, só de humor E onde eu vou, eles se cantam com eu Vivi na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Vivi na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Na beira da praia, elas querem japaia Querem se divertir, cê tem tempo pra parar Na beira da praia, elas querem japaia Querem se divertir, até o sol glarear Então vai mozão, cê co-bondão Desce até o jão, ganhando o gravão Então vai mozão, cê co-bondão Desce até o jão, ganhando o gravão Cê é louco ou foi? Mano, boi tá demais, acho Vários aí tão falando que Nós tá também demais em questão de autotune Mas já aí, é o trap E cê vai ter autotune Tá ligado, chê? Sabe por quê? É um chute na cara da sociedade E aí, calcante Só com esse nessa porra E aí, calcante